Você está estressado agora? Ah, velho. Ai, nossa, não! Virão, virão, virão! Não, tô de arma, tô de... Tô de arma na mão, irmão. Ai, é... Matei, 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 matei. Vamos embora, vamos embora. Virão, tava de arma na mão, irmão. Sim, sim, você bem certo, você bem certo. Aí mordeu moios, né, pô? Aí mordeu tudo.